Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um homem foi preso acusado de estupro em Parintins. A vítima tem 14 anos e é a filha dele. O crime se repetia há 3 anos de acordo com a polícia. A denúncia foi feita pelo próprio filho do acusado, que suspeitou do estado emocional da irmã. Na tarde de ontem, logo após o almoço, o pai levou a filha para uma suposta pescaria. O irmão seguiu e flagrou o acusado abusando sexualmente da menor de 14 anos. Ele veio a Parintins e denunciou o caso na polícia, que deslocou uma guarnição da PM para a comunidade do Varrivento e prendeu o acusado. E trouxe a menor com os demais familiares para a delegacia local. O acusado foi preso por uma guarnição da Polícia Militar. Aos policiais, o irmão, que denunciou o crime praticado pelo próprio pai, disse que a família sabia o que estava acontecendo. Não denunciava por medo, porque o acusado ameaçava de morte quem viesse aqui na cidade denunciar o crime que ele praticava. A Reino Unido da Liberdade é a grande campeã do Carnaval de Manaus. Este ano, nenhuma escola desceu e ninguém subiu para o grupo especial. As agremiações acompanharam nota a nota. Primos da ilha, 10. Primeiro, as notas dos grupos A, B e C. A Tradição Leste venceu o acesso C. A Mocidade Independente do Coroado, o acesso B. E a Primos da Ilha, o acesso A, depois de empatar com outras duas escolas e serem aplicados os critérios de desempate. A Primos da Ilha se esforça bastante, porque a gente acredita que o Carnaval pode ser feito com o primeiro impacto visual. E o impacto visual da nossa alegoria foi muito boa estar aí nas notas, notas 10 em todos os jurados. Já a apuração das notas do grupo especial começou com meia hora de atraso. A Andanças de Ciganos ainda quis entrar com recurso contra a Reino Unido da Liberdade, mas como foi depois do prazo, ele acabou indeferido. Os representantes das oito escolas acompanharam tudo nesta sala, enquanto lá fora, os componentes comemoravam cada nota 10. A Aparecida, Alvorada, Andanças de Ciganos e Vila da Barra perderam um ponto porque não entregaram no prazo as informações do Samba Enredo e a ficha técnica. Já a Unidos do Alvorada foi penalizada em dois décimos porque excedeu o tempo de desfile em dois minutos. O limite era 70 minutos. Esse ano não teve acesso e ninguém desceu também. Foi uma decisão das escolas de não ter acesso nem descenso por causa da crise, por causa dos problemas enfrentados. Então foi uma decisão das escolas. A Reino Unido da Liberdade acumulava notas 10. E antes mesmo do resultado, a mocidade independente de Aparecida protestou. O presidente carnavalesco se retirou da sala em protesto. A escola ficou em quarto lugar. É desmoralização do carnaval. O carnaval está desmoralizado. Desde da SESMA, que não há registros nem de ata, não fazem nem ata nas reuniões. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Nove quesitos foram julgados. O último, bateria. Reino Unido da Liberdade, nota 10. A Reino Unido da Liberdade foi a campeã, com 268,5 pontos. Uma diferença de 1,60 pontos da segunda colocada, a vitória régia. Já perdi, levantei a cabeça, estou ganhando hoje sendo bicampeão. E desejo esse título a todas as pessoas humildes, aqueles que não humilham as co-irmãs. A grande família ficou em terceiro lugar. A Reino Unido da Liberdade é bicampeã e conquistou o 11º título. O enredo deste ano foi... No reino das fontes de vida, o morro em movimento sustentável faz a diferença. A escola levou a importância da sustentabilidade do meio ambiente para a avenida. A Reino Unido levou no carro a abriá-las, animais e plantas amazônicas. Onças pintadas moviam as cabeças. A alegoria foi uma das maiores do desfile deste ano, com cerca de 30 metros. E quem foi ao sambódromo hoje acompanhar o resultado, saiu de lá comemorando, numa grande festa em direção à quadra da escola. Enquanto a maioria dos manauenses caiu na folia, outros dedicaram o tempo para louvor e reflexão. É o Maranata, que vai até amanhã. Um carnaval diferente, animado e voltado para os louvores. Assim é o Maranata, que está no seu vigésimo quarto ano e reúne muitos fiéis em Manaus. Gente de todas as idades, de vários bairros da capital, com o propósito de rezar, de acalmar o coração durante esses dias de folia. Um refúgio para aqueles que desejam alimentar a espiritualidade no período carnavalesco. É o que diz Dona Francisca, no domingo ela foi ao Maranata pela primeira vez e garante que vai voltar. Eu acho uma coisa muito importante, ouvir a palavra de Deus, buscar um pouco desse amor que falta em muita gente. O Maranata é realizado pela comunidade católica Nova Aliança e Eterna Aliança. É um encontro dinâmico, um encontro que começa com o momento do terço, o terço dos homens estão aqui, nos ajudando. Depois tem o teatro, tem palestra, tem a missa, tem a adoração. A programação deste ano traz como tema a devoção, principalmente a Nossa Senhora Aparecida, de quem se comemora os 300 anos de aparição da imagem. A festa cristã começou domingo e só termina na terça-feira de carnaval, das oito da manhã até as seis da tarde, na Arena Amadeu Teixeira. Para entrar, basta levar um quilo de alimento não perecível. E na tarde dessa segunda-feira de carnaval, o comércio no centro aqui de Manaus ficou movimentado. Quem esteve de folga aproveitou o dia para fazer compras. Foi dia de bater perna. A Marechal Teodoro estava assim. Esse movimento todo aqui no centro da cidade é que muita gente aproveitou a folga no trabalho para vir fazer as compras, já que amanhã o comércio aqui não vai abrir. E na quarta-feira as lojas só vão funcionar depois do meio-dia. Hoje a folga é aproveitar para fazer uma compra aqui com a filha. A filha dele aproveitou. Estou escolhendo agora uma jaquetinha e algumas roupas para me comprar. Dona Sônia é de Roraima. Está de férias aqui em Manaus e também veio ao centro hoje. Tem diversas opções para a gente fazer compras. Os preços estão bons? São ótimos. Bem convidativos. Os consumidores mais indecisos vieram pesquisar. Só estou olhando mesmo. Está dando só uma pesquisada. Isso, só pesquisando. E tinha para todos os bolsos, peças de roupa a 10 reais, promoção de 35 por 25. O preço é importante, mas o brasileiro sempre dá um jeito criativo de chamar o freguês. Eu duvido comprar uma bermuda dessa. Tu vai andar só na beca. Tu vai andar só na beca. Tu vai andar só na beca. Para muitos, o movimento nesta segunda-feira de carnaval foi até melhor do que o esperado. Esperava um movimento baixo hoje, só que se superou. Dá para dizer que as vendas cresceram hoje de quantos por cento relacionado ao dia comum? Vamos dizer 80%. Nesse fim de semana, uma competição levou centenas de apaixonados por jogos de videogame até um hotel na zona centro-sul da capital. O Game Norte contou até com equipes de Roraima. 100 jogadores divididos em 20 equipes. Foi um fim de semana inteiro de disputas. É a segunda vez que o evento é realizado em Manaus, o Game Norte. O Game Norte vem com uma ideia de profissionalizar esse mercado de gamer. Então, a gente está começando agora a fazer calendários, onde vamos fazer eventos de três em três meses, em locais diferentes, para atrair um público também diferente de vários setores. O Nicolas já jogou há quatro anos. Para a competição, montou a equipe Kadochi com mais quatro amigos. Eles disputaram no jogo League of Legends, mais conhecido como LoL. A gente mantém o foco nessas últimas semanas. Então, a gente espera ter um ótimo resultado. Quem enfrentou a equipe Kadochi na primeira fase foram os meninos da Guardiões Império. O líder da equipe, Johnny Cavalcante, estava empolgado com a disputa. A expectativa é sempre alcançar o topo, conquistar. E a gente vem com tudo aí. Dá para ver, né, que só tem menino. São eles que dominam por aqui. A Yasmin era uma das poucas meninas no meio deles. Mas não veio para jogar. Veio por um motivo mais especial. Torcer pelo namorado. Eu gosto muito de jogar. Só que eu venho mais mesmo acompanhado com meu namorado para ver ele jogando. Jogar mais ainda com essa torcida. E disputar esse campeonato por ela. Por todo mundo que está torcendo por mim, mas especialmente ela. A equipe dele disputou no jogo Dota 2, que tem como objetivo derrotar a equipe adversária destruindo o Ancião, que se localiza no centro da base inimiga. Mas se depender do Murilo, o Cleiton não ganha não. A gente já vem treinando há bastante tempo, já vem com bons resultados. No meu time é muito forte. Acho que é o top 2, top 1 de Manaus. Então, a gente ama aí. E tem gente que veio do estado vizinho para participar da competição. É a equipe K9 de Roraima. Formamos a equipe para vir jogar. Com um mix, mas como a equipe K9, viemos jogar. Enquanto a competição rola na sala de disputas, na parte de cima, outras atrações são disponibilizadas para os jogadores que esperam a vez para jogar. Tem até espaço para quem deseja fazer uma tatuagem, por exemplo. A inscrição para o evento era R$ 150,00 por equipe. E o prêmio é em dinheiro. Varia entre R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00. Dependendo da quantidade de inscrições para cada categoria. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.